Música Ótimos Alive, Pontos Negros, hoje no palco principal deste grande festival, quais são as expectativas para este concerto de hoje? As expectativas é que acima de tudo corra bem, e segundo que nos possamos divertir a dar o concerto naquele palco, e terceiro que as pessoas que estão a ver que gostam, acho que mais do que isso não podemos sentir. Foi um grande ano para vocês, com grandes pontos altos, ou provavelmente este um dos mais altos. Sim, provavelmente um dos mais altos. Tivemos alguns bons pontos altos, como as primeiras partes de Deus em Lisboa e no Porto. Sim, tem sido um ano bom, ainda não acabou, ainda vamos dizer, é mais concertos. Querem partilhar algum ponto alto que nunca tenham partilhado e que querem fazer agora? Não sei, não me lembro assim de nenhum. Isto para nós está a ser tudo um grande ponto alto, porque desde gravar o disco, a ter o disco cá fora, começar a dar concertos cada vez maiores, isto para nós está a ser um grande ponto alto. Até agora não tivemos assim nada que nos fizesse voltar a cair, para depois podermos subir outra vez. Ainda estamos assim na subida. Algum dia vemos de cair, mas não é agora. Sentem-se uns sortudos? Os sortudos, vamos lá ver. Não é só sorte que está aqui implicada, obviamente. que há, por um lado, é preciso saber jogar a bola, eu não sei. É preciso haver gente que esteja iniciada em apostar em bandas novas e nesse sentido a organização de festival, acho que está muito bem, está investindo muito bem. E claro que nós temos agora a nossa responsabilidade é tentar responder a esse voto de confiança, não é? Esse investimento. Mas acho que também se estamos aqui, também é por mérito nosso, não é só por sorte. Tchau, tchau.